O último páreo da reunião, atenção, partida para o útil páreo, e o quebra-molas novamente não pegou bem. Tomou a ponto o Bertoldo, já com o Herd Clark e Fuca Preto. Herd Clark tomou a ponto e Fuca Preto lá por fora passa para o segundo. O terceiro o Bertoldo, o quarto é o American Point, o quinto o Dragão alado, depois corre o Linde Travieso com o número 10 de quebra-molas. Apenas 900 até o disco de chegada, segue a briga na frente. Herd Clark e pelo lado de fora forçando Fuca Preto. Fuca Preto forçou mais, tirou um pescoço para Herd Clark, American Point corre em terceiro, quarto colocado o Bertoldo. Em quinto o Linde Travieso, em sexto já corre o quebra-molas, depois corre o Dragão alado. 650 para o disco, vão contra o Andacruz Barra Shopping, entrando na errada final. Fuca Preto é o ponteiro, segundo colocado é o Herd Clark arrancado para fora, terceiro o Bertoldo. Quarto é o American Point, melhor da retaguarda, o número 10 de quebra-molas. Apenas 400 para o disco, lá por dentro o Bertoldo tem a ponta, insistindo agora o Fuca Preto. E American Point é meio de pista e bem aberto o número 10 de quebra-molas. Apenas 300 para o disco, o American Point dominou, o quebra-molas a meio de pista começa a encurtar. American Point é o ponteiro, o quebra-molas corre em segundo, na ponta American Point tem vantagem. Segundo é o quebra-molas, terceiro o Fuca Preto, na ponta American Point de galope. Dois, três, quatro corpos de vantagem. Segundo, número 10 de quebra-molas, cruza na faixa final. Depois, o Fuca Preto, o Herd Clark e o Bertoldo. Vitória, no mínimo, inesperada e surpreendente para a American Point. Cruzando o disco em primeiro, American Point, condução de Claudinei Farias. Segunda posição para quebra-molas, número 10, que mais uma vez deu vantagem na partida. Em terceiro, número 9 de Fuca Preto. Quarta posição para o número 2 de Bertoldo. A quadrifeta vai pagar um ratinho.